A tendência é misturar. A primavera-verão chega definitivamente para agradar a todos os estilos e gostos. Texturas e cores dão a cara da nova estação. Nas vitrines, as novidades que aguçam a nossa vontade de renovar mais uma vez o guarda-roupa. Na onda do calor, o verão vai à praia e traz o fundo do mar em suas estampas. Inspiração que dá leveza e sofisticação às produções. Para saber mais das novidades que chegam com a nova estação, fomos ao encontro da consultora de moda Elida Golfinete, que deu dicas importantíssimas para não errar na hora da compra. A savana africana, ela vem com uma tendência muito forte nessa estação. Por quê? Vai vir muita estampa de bicho. A estampa de bicho continua. Assim como no inverno, ela veio, no verão vai continuar. Só que agora, muita estampa com o desenho mesmo na frente. A estampa do leão, do tigre, aquela coisa de zebra. Bem desenhado mesmo nas estampas, assim como nas blusas, estampas de calça também. Vai continuar com estampa de bicho. Então, se você tem uma peça em casa que está guardada há muito tempo, você pode tirar que vai continuar também. E a savana africana é isso, né? Aquela coisa assim, o estilo militar também vai continuar. A savana que se encaixa nessa tendência da savana africana. Então, tem muita coisa legal. Estampas de pássaro, né? Que vem também nessa estação, que vai estar usando nessa tendência. E é isso. A savana africana é isso aí. É bem legal. Eu gosto bastante. Eu acho que toda mulher gosta. As cores vêm... O ano passado veio muito forte o color block. Agora, nessa coleção, vai vir o candy color. Que são o quê? Os tons pastéis. Então, vai vir o quê? O amarelo bebê, o rosa bebê, o azul bebê, o lilás. Que são os tons mais suaves. Aquela coisa mais delicada, que lembra os marshmallows, né? Os doces em si. Então, os tons de sorvete também. Bem suave, bem clarinho. Então, aí também vem, na contramão disso, os flúor. Que vai estar usando muito a tendência flúor. Então, aquela coisa assim, né? Verde limão, laranja. Pra quem quer destacar, pra quem quer ser mais ousado, né? Usar um look bacana, vai estar se usando muito o neon também. O estilo streetwear que vai vir nessa coleção, o que que é? Agora veio, acabou agora pegando o gancho aí das Olimpíadas, né? Então, veio aquela coisa assim, bem esportiva mesmo, né? Aquela coisa assim, de você colocar uma leg, colocar um regatão. Aquela costa nadador, sabe? Aquelas regatas de costa nadador, bem cavada mesmo. Uma coisa mais despojada, a pessoa quer, né? Quer usar uma coisa mais com tênis e tal. Então, é esse, é o streetwear. Que vai estar se usando muito as roupas esportivas. E depois, nós temos o eletroroque. O que que é o eletroroque? Aquela coisa pesada, metalizada. Que vai se usar muito. Que são os spikes, né? Que são aquelas taxinhas pontiagudas. Tanto em sapatos, quanto nas roupas, nos shorts, em acessórios. Então, assim, o eletroroque, ele vem muito forte. Só ressaltando de tudo isso que eu já falei. Bom, eu vou deixar algumas peças chaves pra vocês. Por exemplo, essa estampa, essa blusa, essa camisa que eu estou usando. É uma estampa de lenço. Vai estar se usando muito. É uma peça muito forte pra essa coleção. Primavera, verão. E você pode estar usando com uma calça social branca, como essa que eu estou. Você pode estar usando com jeans. Você pode estar usando com shorts. Então, assim, é uma peça chave. É uma peça legal. E eu espero que você possa ter no seu guarda-roupa uma peça de cada tendência. Um look de cada tendência que você vai arrasar nessa coleção de primavera, verão. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Nós, a equipe da Stile, juntamente com a Som, a minha gerente, estamos aqui preparados pra te atender. Juntamente com todos os vendedores que estão com a tendência na ponta da língua. Venham pra Stile, que a coleção está maravilhosa. Não é mesmo, Som? Nossa, tá linda. Agora, com vocês, um pedacinho do nosso desfile de primavera, verão. Próximo. 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 Tchau.